Em suas mãos vou segurar Vento sobra forte As águas não podem afogar Vento sobra forte Em suas mãos vou segurar Não brilho pelo que vejo Eu mais ou sigo pelo que creio Eu não olho em várias circunstâncias Eu vejo Teu amor A alegria do Senhor é a nossa força 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 A alegria do Senhor A alegria do Senhor é a nossa força 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 Alegria, 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 alegria Obrigado.